Que também era chamado de mosquito elétrico, apitou a final da Copa do Mundo de oito Descanso em paz Vamos juntos Caiu o goleiro Léo Jardim e ela beijou a... Arrascaeta Vai escapando da marcação Aí vem o carrinho Jogadores Arrascaeta perdeu a parada Veja outra vez aí Rodrigo É a vez do Flamengo Boa limpada, deu ali o Arrascaeta Mas Rodrigo se recupera Asa do Flamengo Outra bola na trave do Santos O Flamengo então ele se empolgava ainda mais, né, Oliveira? É uma narração do jogo do Flamengo Rodrigo É, deixou escapar o Everton Abaixou ali pra tocar essa bola de cabeça pro Gerson Rodrigo colado nele É E o quarto volta redondo Ele empata em número de pontos Com Puma Rodrigues Mais três minutos Então vamos então Vamos então até 48 Três minutos Puma Pro Capasso Hum, olha só Rodrigo teve que se virar Pra chegar nessa bola Pra cima dele o Varela Fez o passe pro Rodrigo Abriu Meteu de curva Na segunda trave Olha a chance Vai embora o Rodrigo Ele mesmo Camisa de número Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri